Olá pessoal. Bom, no nosso programa agora, aqui vamos ter que fazer o seguinte. Esse sistema que está sendo desenvolvido, na parte de cadastro, de contatos, eles vão receber arquivos em XML em que a gente vai fazer essa importação dos dados para ter essas consultas. Seria esses arquivos aqui, com essa formatação aqui. Vamos começar essa nossa primeira parte. Primeiro fazendo aqui, aqui nós temos cadastros, consultas e vamos botar aqui uma outra pane, seria importação. Criamos aqui, vamos criar aqui. Bom, nós criamos aqui o botão, agora não vou vir na descrição. Vamos apagar. Vamos trazer uma imagem que seja mais ou menos sobre o assunto. Bom, criando o menu, agora nós vamos aqui criar uma outra pasta chamada importação. E aqui nós vamos chamar de importação Excel, onde a gente vai fazer o nosso trabalho aqui depois. E aqui no menu vamos chamar de importação Excel, onde a gente vai fazer o nosso trabalho aqui. Está funcionando. Está funcionando. Até mais.